Chá para dormir bem a noite toda. Sabe aquele famoso leitinho morno que as nossas mães ou avós nos davam antes de dormir, para embalar o nosso sono? Pois é, essa receita é uma versão dessa bebida que acalenta e reduz os estímulos nervosos para que a gente possa nos deleitar em uma boa noite de sono. Se você está em busca de uma solução para te ajudar a relaxar depois de um dia cansativo e pegar no sono rápido, acalmando e ainda ajudando a aliviar a sua mente, você vai amar essa receita simples e muito gostosa. Vocês sempre me pedem aqui nos comentários receitas para conseguir dormir melhor e a noite toda. Então, pensando especialmente em você, preparei essa receita super fácil e eficiente. Mas antes, me conta aqui nos comentários a que horas você costuma ir dormir. Olá, olá, olá! Você já me conhece? Eu sou a Ellen, aqui do Fazenda em Casa, e eu quero te desejar as boas-vindas ao vídeo de hoje, da minha casa para a sua casa. Você dorme mal à noite? Acorda várias vezes? Tem dificuldades para relaxar e pegar no sono? Se isso acontece contigo, saiba que você pode contar com algumas bebidas naturais e receitas caseiras para te ajudar, como esse chá, com propriedades naturais que acalmam, ajudam a dormir rápido, aliviam a mente e relaxam o corpo, proporcionando uma sensação de bem-estar. Esse chá é fácil de preparar e perfeito para ser tomado antes de dormir, depois de ter tomado seu banho e colocado seu pijama. Eu, quando tenho dificuldades para dormir ou pegar no sono, gosto de tomá-lo. E também, quando eu tenho um dia muito agitado e me percebo bem ansiosa. Ele me ajuda a desacelerar naqueles dias que eu estou mais agitada. Para prepará-lo, você vai precisar 1 xícara de leite, se possível, use um leite vegetal. Eu já ensinei aqui no canal algumas receitas. Esse que eu estou usando é o leite de coco. 1.5 colher de chá de noz moscada em pó. Se você puder ralar na hora, é melhor, pois o efeito é mais potente. A noz moscada é uma das estrelas dessa receita. E depois eu vou te contar o porquê. 1.5 colher de chá de açafrão da terra em pó. E 1 colher de sopa de mel ou açúcar mascavo. Leve o leite ao fogo até aquecer. Então, adicione a noz moscada, o açafrão e o mel. Mexa bem até misturar tudo. Desligue o fogo. Pronto! Pode tomar. Beba ainda morno, uma hora antes de dormir. A noz moscada possui qualidades quentes e calmantes. Ela também faz bem ao seu cérebro. É um estimulante cerebral, removendo o esgotamento mental, o estresse, a fadiga e melhorando a capacidade de concentração. Além disso, ela possui um composto orgânico natural que ajuda a proteger o cérebro de doenças degenerativas, como o mal de Alzheimer. Mas por que tomá-la para dormir? Não é por acaso que um copo de leite com uma pitada de noz moscada antes de dormirmos é uma receita das nossas avós. A noz moscada ajuda a relaxar e a pegar no sono. E por ajudar a aliviar a congestão e outros sintomas de resfriado, ela também ajuda o sistema respiratório a funcionar melhor. Algo fundamental para uma boa noite de sono. O leite. A temperatura do leite morno é reconfortante e ajuda a relaxar. Além disso, o leite é fonte de triptofano, um aminoácido precursor da serotonina, responsável por baixar os níveis de estresse no corpo, preparando-o para o sono. Já o mel é um hidrato de carbono simples que facilita a absorção do triptofano. A curcumina, presente no açafrão da terra, é um forte antioxidante e anti-inflamatório. Estudos têm demonstrado que a cúrcuma pode aliviar os efeitos dolorosos de muitas doenças crônicas, como a neuropatia periférica, a artrite reumatoide e enxaquecas. Também é útil no tratamento de efeitos colaterais de acidente vascular cerebral, câncer e doença da tireoide. É barata e fácil de encontrar. Por aqui, o dia está chuvoso e combina perfeitamente com essa receita. Agora conta para mim com quantas pessoas você vai compartilhar essa receita e quando você vai prepará-la. E é isso! Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e que essa receita te ajude a ter uma noite mais tranquila. Lembrando que se você estiver há muito tempo com dificuldades para dormir, é importante você consultar o seu médico para realizar exames e avaliar o seu estilo de vida. Muitas vezes, pequenas mudanças no nosso dia a dia nos ajudam e muito a melhorar a qualidade do sono. Agora conta para mim com quantas pessoas você vai compartilhar essa receita. E se você está buscando outras receitas para te ajudar a dormir bem a noite toda, eu te convido a assistir algumas dessas aqui que eu preparei aqui no canal. Essa aqui, por exemplo. Essa outra aqui. E essa daqui. Com certeza, alguma delas vai te ajudar. E se você amou a dica de hoje, vai agora aqui embaixo e compartilha ela com seus amigos pelo WhatsApp. Deixa para mim o seu like e um emoji de coração se você quiser que eu traga mais dicas como essa aqui no canal. Se você amou essa dica, eu tenho certeza que também vai amar essas duas que eu deixei para você aqui na tela. É só clicar e escolher aquela que você quer ver primeiro. Espero você no próximo vídeo. Um beijo no seu coração e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.